Nesse vídeo a gente vai fazer uma construção no qual o tema vai ser quarto, só que eu vou ter tempo limitado para fazer esse quarto Será como saiu? Assista esse vídeo até o final e já deixa o seu like, já se inscreve aí abaixo, ativando o sininho de notificações e bora nessa! Pessoal, já toquei com os itens aqui embaixo no meu inventário, então 10 segundos é muito pouco pra nós Então já vou deixar aqui na mão o primeiro item que a gente vai estar colocando aqui pessoal Tá iniciando aqui em 3, 2, 1, iniciei pessoal, então a gente vai pegar aqui então isso daqui e colocar agora isso daqui, boa Ai, 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 tá muito difícil pessoal, já tá muito difícil e acabou pessoal, acabou Bom, eu ia colocar aqui um notebook, só que não deu muito tempo pessoal, então nosso quarto aqui saiu sem teto, saiu sem nada Então nosso quarto ficou aqui com um guarda-roupa, com um criado do mundo, com um abajur, com essa cama aqui e com esse brinquedo aqui pessoal Então esse quarto ficou assim pessoal, sem teto, sem parede Vamos fazer aqui então agora o quarto de 1 minuto Pessoal, iniciei aqui pessoal, vamos vir aqui então, vamos fazer aqui então um de 2 andares, 2 andares não, 2 aqui de altura de bloco Pelo menos aqui pra nós fazer aqui uma parede aqui então pessoal, nossa, 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 nossa Ai, abri sem querer aqui o inventário, ah, vai ser um quarto bem pequeno, mas pelo menos aqui vai dar pra nós fazer Eu esqueci que só sei que já foi 18 segundos, opa, ae, ae, será que vai dar pra nós colocar um guarda-roupa? Ou o guarda-roupa vai ter que ficar do lado de fora? Nossa pessoal, já tô até tenso aqui pessoal, opa, vamos colocar aqui mais um pouquinho aqui do teto, boa Tá, beleza, foi 33 segundos, nossa, esqueci de pegar a tocha pessoal, nossa, ferrou, ferrou, coloca aqui a cama, coloca aqui a cama Agora aqui o, esse criado aqui do mundo que eu acho que não vai caber o guarda-roupa O notebook aqui em cima, nossa cara, tá muito tenso Os daqui, ah, o espelho, o relógio, vai acabar o tempo E mais outro espelho, tá, deixa eu colocar aqui então o guarda-roupa aqui fora, falei que não ia caber, bateu, bateu um minuto pessoal Nossa Pessoal, então o nosso quarto ficou assim, eu coloquei a tocha agora aqui pra ficar mais iluminado aqui o nosso quarto, né Mas tava sem iluminação Mas ó, colocamos aqui então o guarda-roupa, só que ele tá aqui pelo lado de fora, cara E colocamos aqui então o relógio, um espelho E aqui nada desse lado Aqui o mini-arão golem, aqui o brinquedo-arão golem Aqui pra mim, dessa vez temos o notebook, só que só faltou aqui a cadeira E a cama aqui pra nós deitar Então ficou assim pessoal, o guarda-roupa ficou aqui de fora, ó Então tinha que fazer mais uma altura de andar E eu espero que o quarto de 5 minutos dê certo, pessoal O de 5 minutos pelo menos tem que dar certo aqui, né Então vamos lá pro de 5 minutos Bom pessoal, vamos construir agora o quarto de 5 minutos Agora temos, beleza Eu tô pensando em construir um quarto até grande, mas não tão grande Porque se nós construirmos grande vai poupar muito nosso tempo Vou construir com calma, pessoal Eu espero que dá certo pra construir com calma Vou iniciar aqui o cronômetro em 3, 2, 1 Começou pessoal, bora 1, 2, 3, 4, beleza Vai ser 4 aqui de altura Aí depois tu vai construir o teto e nós construirmos com 5 Beleza Boa Opa Opa Opa, só um pouquinho a mais, ó Dificuldade, hein Ali tem uma construção ali atrás, como vocês estão vendo, né Boa Tá cara, a gente vai tampar aqui logo aqui Pra ficar mais fácil aqui pra nós, tá Tá, só que aí eu acho que isso daqui vai poupar muito tempo O problema é tampar isso aqui, pessoal Boa Aí, é Janela não tem, né De bom, né Beleza, já foi 34 segundos, pessoal Vou botar a cocina aqui Por essa largura aqui mesmo Vai ser pequenininho Boa Nossa Nossa, cara Não vai o mouse Foi Nossa, já vai um minuto Já vai pra um minuto, pessoal Nossa, cara Não tá pegando muita distância, cara Não tô conseguindo pegar Boa Boa, boa 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 Pelo menos esse quarto não vai ser Tão ruim assim que nem os outros Os outros saíram bem ruim Nossa, cara Boa Tá, nosso quarto vai ser pequenininho mesmo, tá Boa Tá, galera Eu vou ficar só falando boa Porque, né Depois de terminar o teto, pessoal É, depois eu tô pensando em construir um chão também Só não sei se vai dar certo Mas não é sala Nossa, o chão é de grama mesmo Nós vem aqui, nós fazemos o teto A tocha, pessoal Esqueci de pegar a tocha, cara Nossa, velho Vou ter que pegar Galera, vou ter que estar dando pausa ali no tempo daqui a pouco Ai, ai, ai Boa, boa, boa Vocês estão ouvindo o barulho do mouse, né Opa Opa Pausa, pessoal Pausei aqui pra pegar a tocha, tá Mas eu vou voltar em 3, 2, 1 Continuando aqui, pessoal Vamos aqui, então, colocar aqui Ó, colocar aqui Boa Tá, nem sei se vai dar pra nós fazer banheiro Mas tudo bem Nossa, cara Nossa Não sei se vai dar tempo Acho que sim Porta Eu esqueci de pegar a porta Vai ficar sem porta, cara Desculpa Vai ficar sem porta Boa Tá, agora não vamos enrolar muito aqui Não vou colocar aqui, então A cama aqui de casal Vou estar colocando aqui O computador, ó Boa Aê Nossa, cara 3 minutos e 33 segundos Estou ganhando bastante tempo aqui, pessoal Tá, vai ficar assim mesmo A cadeira assim Dessa distância Um espelho Não Um criado aqui do mundo, né E o guarda-roupa aqui Tá, vou ter que estar quebrando aqui Guarda-roupa aqui 3 minutos e 50 segundos Tá, falta mais o que? Falta o espelho, né, pessoal? Falta o espelhinho aqui Depois é que faltou o espelhinho Falta o piano, pessoal Falta só um minuto agora Falta só um minuto Aqui o piano, cara Boa Um pianinho E Pausa aqui, pessoal Pegar aqui os outros itens do inventário, tá? Despausei aqui Pegando aqui o betão novamente, cara Boa, boa, boa Tá, o que eu vou fazer? O chão vai ser aqui Do banheiro vai ser verde mesmo, tá? Nossa Nossa, o banheiro vai ser pequenininho mesmo Ui Nossa, só tem 30 segundos, cara Nooo Nossa, 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 nossa Nossa, falta 10 segundos, cara Pronto Nossa, vai terminar o tempo Preciso colocar a privada Privada, privada, privada Privada, privada, privada Privada, coloquei, coloquei Deu tempo 5 minutos Pessoal, coloquei aqui uma tocha agora no final, tá? Sem contar o tempo Porque senão ia ficar meio escuro aqui pra vocês Olha Mas eu vou estar indo em cima Cadê a porta, cara? Como eu entrei nesse quarto? Acho que aqui é a porta Cara, eu esqueci Eu esqueci uma porta Como eu entraria dentro do quarto? Mas tudo bem Vamos começar aqui então Ó Nosso turno aqui Por esse quarto de 5 minutos Está ficando bonito Eu vou admitir Está ficando bonito Até eu construir esse banheiro que estragou Aí ficou assim o banheiro Então Vou quiser ligar aqui Vai cair água aqui Cheio de tocha Vai queimar aqui Hum O chão é verde, né? Coloquei aqui o pianinho pra eu deitar Deitar? Não Quer dizer tocar E tem que pegar a cadeira dali Porque eu esqueci de colocar a cadeira aqui Nossa, cara Eu tinha bastante detalhe, hein? Nossa, quebrei a parede sem querer Vai ficar Conceito Conceito a parede? Um espelhinho aqui Aqui o guarda-roupa Uma câmera pra mim aqui Que está gravando os vídeos E aqui uma cama ali Com um lápis Pra eu escrever E uns livros ali Para ler E aqui eu ia colocar mais um negócio Só que eu não lembro Então ficou assim Nosso quarto de 5 minutos, pessoal Foi muito na correria Então o que a gente vai fazer agora? Vou fazer agora Um quarto de 10 minutos 10, cara Agora É impossível não ficar ruim Quer dizer Agora é impossível Agora é impossível não ficar bom, né? Bom, pessoal, vamos construir aqui Então agora Um quarto de 10 minutos Que vai ser o que vai ficar melhor, né? Melhor do que o de 5 Que é Tá até ali, ó Desculpa Eu esqueci aqui nessa versão Que não tem como dar zoom Então, beleza Eu vou tá iniciando aqui Em 10 10, 9, 8 Nossa, cara Eu conto a 10 segundos Pra iniciar 10 minutos Vou iniciar aqui Vou iniciar aqui então Em 3 2 1 E Iniciei 1 2 3 4 5 6 6 6 de altura, né, pessoal? Boa Até porque agora Dá pra nós fazer Então aqui Um quarto bem bacana Mentira Vou fazer um de 5 De altura aqui mesmo Boa Até que esse quarto Dá pra fazer maior ainda Então Mas ainda vou sair Meio correndo aqui Porque 10 minutos praticamente é nada Também vai fazer Uma construção boa, né? Eu sei que eu não construo Eu sei que eu não construo bom Boa Só esse daqui vai ser o quarto Acabou, galera Acabou a construção Brincadeira Quem sabe eu posso Estar acelerando Até daqui a pouco Pra vocês Por causa Que 10 minutos É muito tempo, né? Então eu vou estar Acelerando aqui pra vocês Mas eu tô com o cronômetro Aqui do meu lado, tá? Cronômetro Boa Ó, só esse daqui É o quarto E cara Ou não Também tem o banheiro Eu acho que ele vai terminar Antes de 10 minutos Nossa, tô construindo Com a maior tranquilidade Mas é nem bom Construir com a maior tranquilidade Até porque Pra quebrar esse chão Aqui Não vai ser nada fácil Boa Aí Tá, beleza Já deixa eu pegar aqui A média aqui dos blocos Boa 1 minuto e 26 segundos Pessoal Se vocês querem mais Vídeos assim de Com mods assim De construção Pessoal Construção Mod assim de Qualquer mod aí Já vai deixando seu like Já comenta qual mod Que vocês querem Que eu tento trazer aqui Para vocês Beleza? Que agora vocês estão vendo Eu acho que é a primeira vez Que eu tô trazendo mod mesmo Eu sempre trouxe Adam Então agora eu vou trazer mod Tá? Boa 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 Aí Olha Deixa eu ver quanto tempo Já foi Já foi dois minutos Pessoal Nossa Até quebrar esse chão aqui Vai levar mais um minuto Espero que dê certo Boa 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 bom pessoal terminar aqui então o que a gente vai fazer agora a primeira coisa já foi 6 minutos e 40 segundos beleza deixa eu quebrar aqui primeiro isso daqui deixa eu colocar aqui agora vou colocar criado do mundo que é tipo só um criado do mundo de tênis né e não mentira vou colocar aqui pessoal tá eu não posso demorar muito que 4 minutos agora vai sair pra 3 é muito pouco tempo tá o que a gente vai fazer aqui vou fazer aqui uma câmera aqui pra mim tá colocar aqui agora o guarda roupa aqui pra nós pessoal ó tá ficando daorinha hein e vou colocar um brinquedinho aqui em cima pessoal tá eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa ó vou dar uma pausa aqui pra tá pegando os outros itens tá ó tá 7 minutos e 14 segundos pessoal voltei aqui iniciar aqui então o que a gente vai fazer aqui vou colocar aqui o pc aqui ó o que a gente vai colocar aqui agora a gente vai colocar aqui a cadeirinha nossa aqui agora a gente vai colocar o nosso deixa eu quebrar isso daqui colocar o nosso pc boa cara ficou muito top tá o que a gente vai colocar agora a gente vai colocar esse criado aqui do mundo né e vou tá colocando um anel pois daqui a pouco eu vou tá explicando o motivo colocar aqui o horário colocar aqui agora a porta pessoal sim agora temos uma porta melhor estamos com 7 minutos e 44 segundos tá e vou dar pausa aqui de novo pra pegar os outros itens pessoal vou iniciar aqui novamente tá com 7 minutos e 50 segundos então falta mais 2 minutos pra nós acabarmos aqui comecei comecei de novo comecei de novo pessoal então vamos ir aqui que eu peguei peguei aqui esse negócio que já dá o banheiro aqui inteiro pra nós aqui um chuveiro já inteiro deixa eu quebrar aqui primeiro isso daqui ae boa o que a gente vai colocar agora vamos colocar agora aqui do lado aqui uma privada né cadê a privada eu esqueci completamente da privada cara cadê a privada aqui a privada tá beleza beleza tá cara nossa tá com 2 minutos cara beleza eu tô perdido eu tô perdido o que é pra fazer mesmo colocar a privada né eu esqueci cara essa sinal já tá atrapalhando não sei como vai dar descarga é automática a descarga aí aqui a gente vai colocar aqui papel cadê o papel vai ficar assim mesmo e aqui vai ser pra lavar aqui a gente vai ficar o sabonete caso eu queira pegar aqui a gente vai lavar a mão e aqui perto outro sabonete né cadê estamos falta só um minuto cara beleza o que eu vou colocar vou colocar banheiro aqui boa tá vou colocar aqui pra secar um desse vou colocar desse lado aqui pra secar cara vai ficar um pouquinho sem luz né mas ó olha tá falta só um minuto o que que eu vou pegar que falta que falta que falta que falta tá lembrei papel higiênico papel higiênico o que é papel higiênico papel higiênico galera papel higiênico boa cadê o papel higiênico Aqui, aqui, boa Boa, cara, eu acho que nós terminamos aqui Tá, falta Falta isso daqui, falta isso daqui, tá o que falta no banheiro Cara, tampa Tá, já sei por causa da tocha 9 minutos e 24 segundos, pessoal, eu acho que tá bom Aqui o quarto, ah, me tranquei Me tranquei, eu tô ficando desesperado Eu esqueci, eu acho que falta mais alguma coisa, não Eu acho que não falta, acho que falta, 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 falta no banheiro Não, eu esqueci O principal, vai flutuar Vai flutuar Nossa, cara Boa, dá tempo de pegar aqui esse bloco aqui Jogar aqui E, boa, cara Já, o que falta no banheiro Ah, quebrei a porta, quebrei a porta 9 minutos e 48 segundos, acabou, pessoal 10 minutos Bom, esse daqui ficou bem melhor Essa é a entrada do nosso quarto Claro que vai tá dentro de uma casa E não com o buraco aqui na frente Bom, tcharam Galera, aqui ó Temos aqui uma câmera pra nós gravarmos E aqui um espação Tô nem sempre que eu construí Era mais rasteio Construído até aqui E economizar mais tempo meu O guarda-roupa aqui, ó Com as coisas aqui Tem nada aqui por enquanto, né Joguei aqui Ah, faltou mais guarda-roupinha Mas tudo bem Aqui o criado mudo E esse, o anel Lembra que eu tinha falado pra vocês? Pra quem eu queria um anel? Sim Eu vou pedir minha melhor amiga em namoro Pessoal É claro Então vai sair um vídeo Aqui é esse brincadeira E aqui uma cama E aqui um sapato Que tá lotado de tênis E aqui o nosso querido setup Olha que massa, cara Tá, eu acho que esse quarto ficou muito bom Só que eu gastei muito tempo Por 10 minutos Acho que é porque eu fiquei Ah, deve de boa, né Aí aqui, ó Mais um banheiro E aqui, deixa eu fechar aqui É, boa E aqui Temos aqui a nossa banheira E aqui um negócio Pra nós estarmos ligando, pessoal E aqui a nossa escova de dente Faltou só o espelho Que eu senti falta nesse quarto Que nos outros teve Nesse daqui não, né E aqui nossa pia Aqui nosso sabonete Aqui a pessoa vai entrar de boa Tomar o belo uma ducha E depois aqui A pessoa vai sentar E aqui o papel higiênico E a toalha tá aqui Porque eu vou sair daqui Eu vou falar Ah, vou pegar a toalha mesmo aqui Cara, eu O quarto que eu ganhei Eu acho que foi esse É porque foi o que deu mais tempo E vocês Quem vai decidir é vocês Qual quarto ficou pior E qual quarto ficou melhor Então valeu todo mundo Que assistiu esse vídeo Falou a todos E fui Tchau Tchau